Última bateria então, Cris, e a bateria do atual campeão Henrique Genova, chileno, Júnior Félix, número 31, 32, Anderson Souza e Pedro Ferreira, número 5. O Henrique é bom nessa pista, viu Cris? Vamos ver. É, o Henrique é o homem a ser batido, porque ele é o atual campeão aqui da Copa América de Downhill. E uma curiosidade, em 2014, na primeira curva da Copa América, o Henrique quebrou o braço e não pôde participar. É um homem de altos e baixos, portanto. Exatamente, Cris, e olha, ele me falou o seguinte, queria voltar depois que eu quebrei o braço. Eu ia voltar, ia vencer e venci. E agora, ó, já assumiu a primeira colocação. Ele falou pra mim, ó, barro, chuva, pra mim não importa, adoro essa pista, adoro vir pro Brasil e quero vencer de novo. Por enquanto tá aí, ó, na frente. Vem com tudo aí, rumo ao bicampeonato. Ele tá querendo, né, a gente tá querendo que algum brasileiro se veja na frente. Opa, foi a minha língua agora, hein, que olho. Aí o escorregou. Foi aquilo que a gente comentou aí, que com essa chuva rolando, a pista fica imprevisível. Tá mudando, cada descida acaba mudando aí, vai criando mais barros que o piloto vão passando. E a torcida, desculpa a Diolio, só pra... A torcida comemorando, porque o atual campeão tá fora. Não vai conseguir se classificar pra cima. No final, detalhe, foi justamente naquela curva ali que ele se machucou em 2014, ou seja, aquela curva ali não traz forte pra ele não. Será que rolou um trauma, né? O cara ficou nervoso, aí já viu, né? Bom pros brasileiros que tão nessa bateria. Acabamos de ver outra passagem aí, o Júnior Félix, que é um atleta do Downhill, que também é de Santa Catarina, lá e gosta de andar no barro, também tá em casa. Na cidade do Mar, tô até ali. Conseguiu mandar bem e ganhou a bateria. Tá aí Silvio, o César... Queria andar no barro, também tá em casa, na cidade do Mar, tô até ali. Conseguiu mandar bem e ganhou a bateria. Tá aí Silvio, o César Félix Júnior, 20 aninhos, foi o primeiro e na sequência foi o Anderson. É isso mesmo, então foram esses dois que passaram pra semifinais. Depois eu quero te perguntar sobre ultrapassagens, Júnior, mas daqui a pouquinho, enquanto isso, a gente revê aí o trajeto dos quatro pilotos nessa última bateria das quartas de final. Estamos revendo o tombo de Henrique Genova, o atual detentor do título da Copa América de Downhill, já era pra ele, caminho livre pros brasileiros. É isso aí, a pista tava lisa ali, ele não conseguiu administrar a dianteira da prova ali e acabou ficando pra trás. Realmente foi uma ultrapassagem espetacular aquela que a gente viu, agora a pista tá mais competitiva, tá mais fácil pra eles ultrapassarem, mesmo na chuva, né?